O deputado Nicolás Ferreira fez uma brincadeira, uma pilhéria aqui ao lado, dizendo que aprovaria uma moção de apoio ao governo Lula se nós apresentássemos fatos que justificassem isso. Então eu vou apresentar alguns fatos para o deputado Nicolás Ferreira para ele ver se são positivos. Quero ouvir depois o julgamento dele. Baixar o preço da gasolina e do botijão de gás, que no governo que ele apoiava estava a 120 reais o bujão de gás. Recriar o Mais Médicos, que vai levar milhares de médicos para as regiões periféricas e para os interiores do país. Recriar o Minha Casa Minha Vida, que vai voltar a produzir habitação de interesse social para o Brasil. O Brasil voltar a ter respeito internacional e ser convidado para o G7, coisa que com o presidente que ele apoiava, era espalha rodinha na ONU, no cenário internacional e transformou a diplomacia brasileira num párea. Poderíamos continuar falando, recriar o programa de aquisição de alimentos, que combate a fome, compra da agricultura familiar e distribui alimentos nas periferias. Garantir recursos recordes para a cultura, estimulando a produção cultural e o fomento de um dos setores mais afetados pela pandemia. Recriação do Bolsa Família, com 150 reais a mais dos 600 para cada filho que as famílias mais pobres desse país têm. Poderíamos aqui, é que meu tempo está acabando. E eu sei que a Biaquice é rigorosa, ela não vai me dar um segundo a mais. Então, poderia aqui falar de vários outros pontos, mas deixo esses. Espero contar com o apoio do deputado Nicolas para a nossa moção de apoio ao presidente. Então, realmente, é fácil você dizer... Calma, escuta, escuta, escuta. Vamos manter a prática. É joia e é tudo legal. É joia e é tudo legal. Eu não fico surpreso do Nicolas não assinar a moção de apoio, contrariando mais uma vez a palavra dele. E tampouco fico surpreso dele trazer fake news, porque é o procedimento habitual dele. Fake news sobre mais médicos, sobre minha casa, minha vida. É alguém que não tem, enfim, qualificação política para debater, fica inventando coisa para fazer lacração na internet. Agora, o que me surpreende é a cara de pau de vir falar das viagens do presidente Lula. Bolsonaro foi o presidente que menos trabalhou, ficava viajando, indo de jet ski, motossiata, pegando joia na Arábia Saudita. Como é que ele vem falar de viagem? Um bolsonarista tem a cara lavada de vir aqui para falar das viagens do presidente Lula. Essa eu não espero. A membro do Nicolas. Que do Nicolas se pode esperar, como dizia o barão de Tararé, de onde menos se espera, é daí que não sai nada. Esse é o retrato do parlamentar brasileiro, deputado mais votado de Minas Gerais, quando o vereador votou no projeto contra a enchente. E exatamente esse ano, Belo Horizonte sofreu muito com as enchentes. Eu penso assim, se você não gosta do PT nem do Lula, mais vote em algum candidato que tem algum compromisso com o povo. Não um candidato que tem compromisso em ficar lacrando nas redes sociais, ficar lacrando no TikTok. Esse é o Nicolas Ferreira, o verdadeiro chupetinha. Para você ver tanto que ele é fã do Bolsonaro, que ele é doente pelo Bolsonaro, que nas férias dele ele estava gritando Bolsonaro. Nas férias não, na sua lua de mel, recém-casado, nas Ilhas Maldivas, casado com uma loira bonita que é a esposa do Nicolas Ferreira, ele faz um vídeo gritando o nome do Bolsonaro. Aí você vê o nível de parlamentar brasileiro que a gente tem representando a gente na Câmara dos Deputados Federal. Meu Deus do céu, aonde o Brasil vai parar com esse nível de gente que a extrema-direita coloca lá para representar eles no Congresso? Essa galera da extrema-direita não tem a mínima condição de escolher um parlamentar. Ficou nítido, ficou claro, ficou evidente que não. Galera, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like, hein? Lembrando que todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Valeu? Tamo junto!